Oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês os meus produtos caros, antiguinhos, que eu continuo usando e amando. E eu espero muito que vocês gostem. Se gostarem, não esqueçam do meu joinha, de se inscrever no canal e me seguir no Instagram, que é por lá, que a gente fica mais pertinho. Então vamos começar. E finalmente apareceu a Margarida, né? Depois de um tempinho longe aqui do YouTube. Mas eu confesso pra vocês que está difícil trabalhar nessa plataforma, está cada dia mais difícil trabalhar nessa plataforma. Então se vocês gostam do meu trabalho, o maior incentivo que vocês podem me dar é vir aqui assistir aos vídeos, deixar comentário aqui, deixar comentário no Instagram, porque isso me ajuda muito, me motiva, gente, porque realmente está muito difícil, sabe? Eu particularmente amo o YouTube. Eu assisto o YouTube praticamente todos os dias, assistindo outros canais, assistindo várias coisas, sabe? Mas eu sei que por causa das redes sociais o YouTube tem ficado cada vez mais esquecidinho, entende? Então isso tem desmotivado a aparecer por aqui, mas não vou desistir, porque é a minha plataforma favorita e eu não vou desistir, então eu conto com o apoio de vocês, tá? Então se vocês gostam do meu canal e o canal das meninas, porque hoje é dia de collab das amigas, vocês sabem, né? Então eu e as meninas vamos falar sobre esse mesmo assunto. Então se vocês gostam do nosso canal, por favor, prestigiem, estejam ali curtindo, comentando, acompanhando, porque isso ajuda demais a gente, tá bom? De verdade mesmo. Então eu vou deixar o link do canal delas aqui embaixo e não esquece de ir lá, dar essa força pra elas, fechado? O primeiro produto que eu quero falar pra vocês é esse hidratante aqui da Embryolisse. Eu não sei pronunciar o nome desse produto, mas é esse hidratante que foi super famosinho há muitos anos atrás. E gente, eu continuo loucamente apaixonada por ele, sabe? Ele é um hidratante muito incrível, ele é carinho, eu sei disso, mas ele vale cada centavo, ele é extremamente hidratante. E muitos maquiadores usam esse hidratante até hoje. Essa versão aqui é verde água, sabe? Acho que é um verde água. Ele é um pouco mais oleosinho, então eu gosto muito de usar ele quando a minha pele tá muito ressecada, quando a minha rosácea tá bem atacada. Ele é um hidratante que pra mim é como se fosse um remedinho que eu aplico na pele, sabe? Ele é muito gentil, ele hidrata profundamente. Eu sinto a minha pele extremamente hidratada quando eu uso ele. Então sim, eu continuo usando, vou continuar usando, porque ele é sensacional. Tem outras versões desse hidratante que eu gosto muito também. Inclusive eu quero comprar outra versão agora pro verão aqui, que é bem quente. A outra versão é um pouquinho mais sequinha, mas eu gosto demais, gente. Pensa no hidratante que vale cada centavo, é esse aqui. Ele é muito maravilhoso, então é o meu xodó, eu gosto demais. Agora um primer que eu continuo usando, continuo apaixonada, é esse da L'Oreal, o Magic Perfect Base. Ele é simplesmente sensacional, gente. Ele é um primer específico pra cobrir poros. E a textura dele, sabe quando eu aplico, coloco o dedo assim, parece que eu tô, sabe, tocando num marshmallow. Essa é a sensação que eu tenho, porque ele é simplesmente um marshmallow meio que líquido, vamos dizer assim. Ele é simplesmente maravilhoso. A textura dele, gente, é sensacional. E ele pra mim é um dos melhores nesse quesito de cobrir poros, sabe? Ele é um produto baratinho aqui, a gente encontra na farmácia, mas eu sei que no Brasil ele é mais caro. E sim, gente, vale cada centavo. Ele cobre os poros completamente e ele deixa a pele extremamente aveludada. Muito, muito perfeito. Agora, um outro primer que eu já falei várias vezes pra vocês, que virou a minha grande paixão. Que pra mim é novidade, né? Eu comprei esse ano, eu experimentei ele esse ano, mas eu sei que ele é um produto antigo. E, gente, eu preciso falar que ele é bem mais carinho do que esse da L'Oreal. Mas eu preciso falar dele porque, realmente, ele é um produto que vale o investimento. Que é esse Pure Canvas Primer da Laura Mercier. Gente, ele é um primer muito sensacional. Eu acho eles um pouco parecidos, só que esse aqui é melhor do que o da L'Oreal porque ele é mais fino. Então ele cobre muito bem os poros, ele deixa a pele extremamente aveludada, mas ele é bem fininho. Quando você quer uma pele um pouco mais levinha, um pouco mais dia a dia, ele é perfeito, sabe? Ele é muito perfeito. Então ele não tem silicone na composição. Ele é um produto, gente, que eu fiquei chocada e eu não consigo mais me ver sem usar esse produto aqui. Que é esse primer da Laura. Agora vamos falar do meu pó facial favorito. Vocês já me viram falar dele aqui inúmeras vezes, mas eu não vou cansar de falar dele. Que é o Born This Way That You Face It. Gente, o quanto que eu amo esse pó. Ele vive na minha necessaire porque eu uso ele praticamente todos os dias. A minha cor é essa aqui, é Shortbread. É um tom amareladinho. Eu amo essa embalagem. Tem espelho aqui. Aí tem uma esponjinha aqui atrás também. Mas o que eu mais amo nesse produto é a textura e a cobertura dele. Ele parece um veludo. E olha só como ele tem cobertura, tá vendo? Então, apesar dele ter essa cobertura um pouco mais alta, ele não pesa na pele também. Então ele é um pó que, sabe, maravilhoso. Que não é novidade, mas que eu gosto demais. Eu uso muito, gente, de verdade. Agora uma base que eu recomprei também há pouco tempo. Por quê? Essa também foi uma base, gente, que todo mundo já ouviu falar. Ela ficou muito famosa na internet há uns anos atrás. E eu amava, sério. Eu amava de paixão. Só que a minha tinha acabado já fazia um tempo. E aí há pouco tempo eu recomprei. E eu sou completamente apaixonada por ela. Que é a Studio Fix Fluid da MAC. Essa base, gente, ela é muito incrível. Ela é uma base mais sequinha. Ela tem fator de proteção 15. Mas ela tem uma cobertura bem alta. Mas o que eu amo nessa base? A textura dela. Apesar dela ter uma alta cobertura, ela tem uma textura fina. Então, eu gosto muito de usar ela quando a minha rosácea está bem atacada. As manchinhas, né? Estão muito aparentes. Ela é perfeita. Eu só não indicaria essa base para quem tem muitas linhas de expressão. Porque ela tende a marcar um pouquinho. Justamente por ser mais seca. Mas, é o que eu falo para vocês, a gente tem que escolher nossas batalhas diárias. Então, quando eu preciso de bastante cobertura, com acabamento fino, bonito. Eu escolho ela. Mas eu sei que no final do dia ela vai estar marcando um pouquinho aqui. Minha marquinha do sorriso. Mas, fora isso, eu amo essa base. Ela é uma base de longa duração. Sequinha na pele. Então, ela é uma ótima base para usar no verão. Gente, eu amo. A minha cor, eu usava a NC25. No Brasil, né? E aí, eu fui comprar essa cor aqui e ficou super escura para mim. Então, eu já não sei qual é a cor que eu uso. Eu comprei ela e comprei essa NC16. Então, eu misturo as duas e aí eu consigo usar. Mas, eu fico entre a NC16, que está um pouco clara para mim. Eu acho que eu estou, sei lá, gente. A NC20? Eu não sei mesmo. Eu preciso ver qual é a minha cor exata, tá? Mas, essa base é maravilhosa. Agora, vamos falar de iluminador. Também vamos falar da MAC. Vamos falar desta paleta aqui, maravilhosa. Que também foi super famosinha um tempo atrás. E eu não vejo mais ninguém falar dessa maravilha. Eu já falei para vocês várias vezes que eu gosto muito dos iluminadores da MAC. Que são, assim, de longe, os meus favoritos pela textura deles na pele. Eu estou usando ele hoje. Esse aqui. Que é a paleta Hyper Real Glow. Tem essa aqui que tem tons rosados. E tem um douradinho um pouco mais claro. Que eu nem uso, né? Como vocês estão vendo. E temos essa outra aqui que é douradona. Que só tem tons de dourado, tá vendo? Dois tons mais claros e um tom mais escuro. Então, eu gosto demais dessas paletas. Eu uso muito mesmo. Eu acho que são incríveis. E eu uso sempre, gente. Eu gosto demais dos iluminadores. Seja ele qual for. Eu amo a textura. Eu amo a fórmula dos iluminadores da MAC. Eu acho que eles são diferenciados, sabe? Então, continuo usando. Agora, vamos falar de paleta de sombra. Preciso falar de uma paleta aqui que eu amo de paixão. Que é essa aqui da Too Faced. A White Peach. Primeiro que eu amo as paletas da Too Faced. Eu gosto muito da fórmula das sombras. Principalmente as sombras mate. Elas são muito aveludadas. São fáceis de esfumar. São fáceis, sabe? De você trabalhar. Então, eu gosto muito da fórmula da Too Faced. E essa aqui é uma paleta que eu amo. Gente, ela ainda tem cheiro de pêssego. Eu tenho essa paleta há muito tempo. E ela continua com cheirinho de pêssego, sabe? Eu sou rendida. Mas eu gosto muito desses tons. Eu usei ela hoje pra fazer essa maquiagem. Eu usei esses dois tons aqui de rosa. E esse tom aqui, ó. Que é um branquinho bem cintilante. É só pra dar um pontinho de luz. Mas eu amo essa paleta. Pode parecer uma paleta sem graça. Essa chocha. Mas pra mim, não. Ela é sensacional. E eu uso muito no meu dia a dia. Esse tom de marrom aqui. Que é super clarinho. Eu gosto muito de usar só ele, assim, sabe? No meu dia a dia. Eu acho que fica incrível. Outra paleta também da Too Faced. Que eu continuo amando e usando, assim, com muita frequência. É a Chocolate Bumbuns da Too Faced. Primeiro, eu amo essa paleta. Eu acho ela fofíssima. Ela tem... Gente, o cheiro do chocolate sobe. Eu queria saber que fórmula é essa da Too Faced. Que eles colocam cheiro nas paletas pra sempre. Porque eu tenho essas paletas há alguns anos. E agora que eu vi que a minha ainda tá com... Com o negócio no espelho, gente. Eu nunca tirei. Enfim. E o cheiro do chocolate tá aqui, ó. Sabe? É bizarro. E essas sombras são muito lindas. Eu tá de cabeça pra baixo porque aqui embaixo é o espelho, né? Mas são em formato de coração. As sombras são lindas. Eu amo demais essa paleta, gente. Eu amo. Uso demais no meu dia a dia também. E uma outra paleta que eu também sou super fã da fórmula. E eu quero muito comprar outras paletas da marca. É a bendita da Huda Beauty, né, gente? Essa paleta aqui é a Rose Gold. Ela é meu xodó também. É a única paleta da Huda que eu tenho. E eu sou completamente apaixonada. Eu sei que ela tem muitas fórmulas de sombras. Essa aqui é a mais antiga dela, né? Mas, gente... Vale muito a pena. Primeiro que eu amo as cores dessa paleta. Eu acho perfeitas. E a fórmula delas é sensacional, sabe? Como não amar os produtos da Huda Beauty? Você fica viciado. Então, temos essas paletas que eu gosto muito mesmo. Gosto da fórmula e continuo usando até hoje. A gente vai falar de um delineador que eu gosto muito. Que também entra naquela história, né? De que aqui é super baratinho. Mas eu sei que no Brasil não é tanto, né? E, infelizmente, não tem mais essa loja no Brasil que é a loja da NYX. Gente, quando lançou a loja da NYX no Barra Shopping lá no Rio de Janeiro, eu não saía daquela loja. Vocês não têm noção. Eu era viciada nos produtos da NYX, sabe? Eu ia lá direto. Eu fiquei arrasada quando eles fecharam a loja no Barra Shopping. Eu não entendi nada por que eles tiraram a marca do Brasil. Porque, apesar de ser uma marca importada vendendo no Brasil, ela ainda era muito acessível. Muito mais acessível do que as outras marcas importadas que tinha no shopping. E os produtos da NYX são sensacionais. Eu sou muito fã dessa marca. Então, eu sempre vou falar dela pra vocês. Inclusive, quero comprar uns produtinhos que eu tô vendo por aqui, borbulhando no TikTok. O pessoal fala super bem. Já quero comprar. Mas vamos falar do produto de hoje, que é esse delineador aqui, gente. Esse delineador tem sido meu favorito há tantos anos que vocês não têm noção. Eu sou apaixonada pelo da Essence também. Ele é mais pro dia a dia. Sabe aquele delineador pra você usar todo dia, que ele é super fácil de usar? É o da Essence. Esse aqui, ele é aquele delineador que te dá segurança. Que você precisa de um delineador pra você tomar banho de piscina. É esse aqui. Ele é simplesmente maravilhoso. Ele é extremamente à prova d'água. Eu tenho esse aqui, que é o marrom, que eu adoro. Ele é um marrom escuro, sabe? Ele não é um marrom claro, não. Ele é um marrom quase preto. Ele é um marrom bem escuro e ele fica muito bonito. Eu tenho preto, eu tenho branco, eu tenho azul também. Eu amo esse delineador num grau, que vocês não têm noção. O aplicador dele é de pincelzinho, só que é um pincel mais grosso. Eu prefiro o aplicador da Essence. Esse aqui é um pouquinho mais grosso, mas eu consigo usar ele tranquilamente também. E é aquele delineador da segurança, que não vai te deixar na mão. E ele é extremamente à prova d'água, longa duração. E ele é super opaco. Ele não é um delineador brilhoso. Eu particularmente não gosto do acabamento brilhoso. Eu gosto do acabamento fosco. E ele entrega tudo isso, sabe? Então, assim, eu amo e super indico que é o Epic Wear, tá? Na versão mate. Deixa eu ver se eu acho o azul preto aqui. Olha o black aqui, ó. Epic Wear. Na versão à prova d'água. Porque eu acho que ele tem a versão sem ser à prova d'água, tá? Eu uso esse aqui. E eu amo, gente. Eu amo esse delineador. Vocês não têm noção. Perdi a conta de quantas vezes eu comprei o preto, né? Que é o que eu mais uso. Porque ele é muito incrível. Agora, pra finalizar, vamos falar de batom. Eu tenho esse batom que eu estou usando. Que é o batom da Revlon. Gente, esse batom aqui é bem antigo. Inclusive, eu acabei de comprar novinho. A mesma cor. Só que é com uma embalagem diferente. A mesma cor. Porque eu sou completamente apaixonada por esse batom. Mas eu trouxe o antigo aqui pra vocês verem, né? Esse batom, a fórmula desse batom... Desculpa o barulho que eu estou guardando as coisas na gaveta aqui. Esse batom, a fórmula dele, é pra mim a melhor fórmula de batom mate que existe. Ele é um batom que é extremamente pigmentado. Ele fica totalmente opaco nos lábios. Mas ele é muito confortável. Então, quem gosta de batom opaco, mas não gosta daquela sensação de secura nos lábios, como eu não gosto. Porque eu já tenho meus lábios bem ressecados. Esse aqui é o batom pra você. Apesar dele ser mate, né? Ele tem o acabamento mate, mas ele é extremamente confortável. E com isso, ele transfere, tá? Não transfere absurdamente, mas ele transfere um pouquinho. Mas, gente, o conforto desse batom e as cores dele é cada cor mais linda do que a outra, sabe? Então, o conforto que ele me entrega não tem nenhum que seja igual a ele, sabe? Nesse quesito de ser mate, de ser confortável e etc. Tudo isso que eu já falei pra vocês. Então, esse batom aqui é a perfeição. Essa cor que eu estou usando é a 635 Passion. Esse vermelho super lindo. Um outro batom agora. Esse aqui é o da durabilidade. Que esse vende no Brasil. Eu acho que o da Revlon vende no Brasil também, gente. Vocês me contam aí nos comentários se ainda vende? Porque quando eu morava e vendia esse batom da Revlon, hoje eu já não sei. Vocês me contem, por favor. Agora, de durabilidade não tem outro, gente. É esse aqui. Da Maybelline. E ele vende no Brasil, né? Esse batom aqui, que é o Super Stay Matte Ink, é o batom de maior durabilidade que eu tenho, tá? Tipo aquele batom que você pode comer, você pode beber, ele não vai sair. Não vai sair. Então, eu tenho muitas cores desse batom e ele é simplesmente maravilhoso. Inclusive, já fui comer pizza com ele. Pizza super gordurosa. E o bichinho não saiu, gente. É impressionante. Mas ele é um batom bem sequinho. Tem muitas pessoas que não gostam da fórmula dele, porque ele é bem sequinho. Então, você meio que sente ele nos seus lábios. Mas, como eu falo pra vocês, vamos escolher nossas batalhas. Se você quer um batom de longuíssima duração, você não vai ter conforto. Mas esse aqui, pra mim, vale, porque ele é perfeito. Eu não me incomodo. Eu já me acostumei com essa fórmula dele. Então, eu não me incomodo. E, às vezes, eu coloco um pouquinho de hidratante labial por cima dele, pra ele ficar um pouquinho mais confortável. Também, quando meus lábios estão muito ressecados. Ele perde um pouquinho da durabilidade. Mas, mesmo assim, pra mim, vale a pena. Mesmo assim, tá? Então, esse aqui é na cor 125, um Spider. É um rosinha super fofo. E, pra finalizar, eu não poderia deixar de falar desse meu queridíssimo aqui. Que é o batom da Lime Crime. Gente, eu tô tão feliz que eu tô podendo fazer coleção desse batom. Vocês não têm noção de quantos anos eu fiquei desejando esses batons. Desejando fazer coleção deles. Porque, gente, eles eram muito famosos na internet antigamente. Todo mundo só falava desses batons. Inclusive, a Bruna Tavares se inspirou em vários batons da Lime Crime pra fazer algumas cores dos batons dela. Se eu não me engano. Eu acho que o Cashmere foi a inspiração dela pra fazer o Hermione. Se eu não me engano. Se eu estiver errada, vocês me corrigem aí nos comentários. Mas ela falava muito desses batons antigamente. E eu continuo usando, continuo comprando esse batom. Porque a fórmula dele é única também. É um batom que é extremamente líquido. É líquido. É um batom aguado até, sabe? A textura dele é como se fosse uma aguinha. Ele é muito perfeito. Ele é super fino. Ele é extremamente pigmentado. Ele é opaco. Ele é mate mesmo. Bem sequinho. Ele não transfere. Mas um batom que, por ser tão fino, ele não incomoda. É um batom confortável. Então, assim, amo de paixão. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de ir lá conferir o vídeo das meninas. Vamos apoiar também o canal delas, tá bom? Deixa lá o seu comentário, o seu joinha. Que você ajuda bastante. Só fazendo isso, gente. Para vocês não custa nada clicar no gostei e deixar um comentário. Mas para a gente isso significa muito mesmo. Então, desde já, eu agradeço o apoio de vocês, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui deixando um beijo enorme no coração de vocês. Desejando uma semana mais do que abençoada. Cheia de borboletinhas na barriga. Que seja uma semana de muita paz, amor e alegria para todos nós. Um super beijo para vocês. E até a próxima. Tchau. Tchau.